Minha voz em Baratriz Comum para um destino de amor Minha voz em Baratriz Comum para um destino de amor Comum para um destino de amor Comum para um destino de amor Um direito que lhe assiste De gritar a própria dor Nenhuma prisão que tive Me tornou prisioneiro Nenhuma prisão que tive Me tornou prisioneiro Mesmo preso era mais livre Que a alma e o coração Mesmo preso era mais livre Que a alma e o coração Não se pode abrir o peito E matar o sentimento Não se pode abrir o peito E matar o sentimento Não há força com o direito De calar o sentimento Não há força com o direito De calar o sentimento Não há falo sem verdade Nem 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 verdade É encantador, sem vaidade De lutar De lutar